Pessoal também queria dizer aqui antes de ler os e-mails, o pessoal mandou coisas de aniversário a pedir, a dizer Epá, Miguel, manda aí, fulano que tal faz anos, dá para fazeres um vídeo, faço, faço, rapaziada, é assim Para mandarem, quiserem que a gente dê os parabéns ao pessoal da rapaziada aqui na nossa página É simples, é só mandar a foto do aniversariante, mas tem que ser uma foto do gajo vestido à Sporting É para a gente ter a certeza que é, não estamos aqui a dar parabéns a Rabolhos, a Rapavaletas, não A gente só, pessoal do Sporting, mandem que a gente tenha um prazer Aquilo que vai acontecer é que 20 e tal mil gajos, no mínimo, vão saber o que vocês fazem antes O que não é mau, é meio estádio de alvalada, a bater-vos palmas, mas pronto Então é isso E partilhem também estas cenas, as nossas cenas, partilhem tudo do Facebook, do TikTok, não sei do quê Porque a gente também precisa de crescer no TikTok, a página do TikTok começou há 15 dias mais ou menos Como vocês já devem ter visto, é a primeira live que eu estou a fazer aqui a sério Já fizem umas brincadeiras antes de poucos minutos só para testar Esta é a primeira live a sério E então, partilhem que é para o pessoal também vir para o TikTok Quanto mais gente nós estivermos a seguir no TikTok, melhor Então faço esse apelo aqui a vocês todos, ok rapaziada?